Olá pessoal, eu sou a Bela Russo, eu tô aqui com o Mauro Machado, e eu tô aqui com a Bela Russo, e hoje vai ter um especial, eu falo Mauricinho, não, calma aí, tá, e hoje vamos estar aqui fazendo um especial, é Maurinho? Isso, Maurinho Natalino, é um estranho, é um estranho, tá, e vamos fazer aqui hoje o especial Maurinho Natalino 2018, sim, algumas pessoas mandaram perguntas pro Instagram do Mauro, podem seguir aqui embaixo, tá, o Instagram dele, Coloca na descrição, arroba mauromachado252, segue lá e manda mimo pra mim, por favor, me ajuda, me ajuda a ser, não, manda nudes também, me ajuda a ser digital influencer, por favor Enfim, vamos começar então, vamos Primeira pergunta, qual o pior toco que você já tomou? Eu acho que o que a Bela Russo deu quando eu cheguei aqui Dureza, dureza Próxima pergunta Como é estar oficialmente de férias? É muito bom, porque eu não preciso ficar enrolando pra fazer trabalho, e nem fazer trabalho sobre coisas que eu não necessariamente li, não necessariamente dei, se você é meu professor e tá vendo isso, não foi bem assim que aconteceu, mas às vezes acontece, então, enfim, agora eu posso dormir 6 horas da manhã e acordar 3 horas da tarde, que é o grande prazer da vida de todo mundo, deveria ser Próxima pergunta Vamos sair hoje? Chama o Stuvok Não sei, vou ver e te aviso Como faz pra andar de bicicleta e usar o celular ao mesmo tempo? Isso aí é um superpoder que, infelizmente, a seleção natural só agraciou alguns, eu não fui um agraciado Inclusive o Stuvok Eu nem andar de bicicleta sei direito, quer dizer, sei muito mal E sabe mexer no celular direito? Sei Entendi Eu sou da, sou millennial Interessante essa pergunta aqui Tamanduais dariam bons animais de estimação? Sim, inclusive eu quero fazer uma indicação porque eu venho assistindo um monte de canal no YouTube sobre criação de animais exóticos, então tem os americanos que criam guaxinim, criam lagarto em casa, cobra, é muito legal Assim, se você tiver muito tempo livre, se você for desocupado que nem eu, procura no Google e você pode ficar horas lá assistindo, é muito legal Qual pokémon você se identifica? O Magikarp Porque ele é meio inútil, mas todo mundo tem uma memória afetiva com ele pro bom ou pro ruim Você já viu pornô na sala de aula? Não, mas no primeiro período da faculdade tinha um menino que ficava vendo hentai em sala Qual o nome dele? Não interessa Não era ou não, juro É, eu sempre um amigo, né? Não, não, mas dessa vez era mesmo Era mesmo? Era Mauro, por que você ainda grava com esse doido aí atrás? Porque ele me pune com agressões físicas se eu não fizer isso Já cortei a comida dele aí, ó, como é que ele te faz nesse negócio É regime de... É regime, né? É regime, né? É regime, né? Continua de palhaçada aí pra tu ver se eu não corto a água também Tá bom Então esse foi o final das perguntas do Instagram Me siga lá Embaixo? E mande mais perguntas E agora vamos fazer o Bate-Bola, Jogo Rápido com o Maurinho Bate-Bola, Jogo Rápido Jogo Rápido É horrível, gente Calma aí Não, mas esse nome foi a Maria Gabriel que inventou Sim Mas então vai dançar aqui, porque aqui é Bate-Bola, Jogo Rápido Tá bom? Vamos lá É isso Uma série Produção de ouro Aê! É isso aí! Boa coisa, boa coisa É a série do meu amigo Lucas Stubock E ele não tá me forçando a dizer isso de maneira nenhuma É muito espontâno Vou cortar água se você botar isso Tá bom Uma mochila Aquelas de esquerda macho que você... Que você leva assim na transversal Eu não tenho Mas pro meu kit de esquerda mágica completo Eu vou ter que arrumar uma Um sapato Ao estar sempre Um espaço social Qualquer um que dê pra você ficar em posição fetal E chorar no chão Uma doença Doença Eu acho que doenças não são muito legais Mas eu vou escolher aqui gripe suína Porque eu tenho que me acertar no nostalgia Não porque eu tenha ficado com gripe suína Mas na época eu fiquei muito encagaçado Eu andava com alcool já pra todos os lados Então lembro uma fase meio curiosa da minha vida Eu tinha 12 anos quando a gripe suína Explodiu por aí E eu particularmente tinha muito medo dela Um cavaleiro do Zodíaco Eu gostava muito do Iorga Quando eu era pequeno Mas eu vou escolher o Camus de Aquário Porque eu sou do signo de Aquário E o Camus é o cavaleiro que representa o meu signo Então eu acho ele mais foda Óbvio, ele alcança o zero absoluto E ele gela todo mundo Ele é mó maneiro Um lugar pra pegar o Crush Qualquer lugar que a Crush queira te pegar Óbvio Você vai deixar de pegar a Crush Porque tá num lugar X ou Y? Óbvio que não Eu já tenho que agradecer de querer O que já é um... Assim Tipo hoje quando eu cheguei aqui Na Casa da Gala Russo Eu fui ali, não entendeu? Não sei o que E ela... Não E aí Um funk dos anos 90 Cara, eu não sei de nenhum funk dos anos 90 Desculpa decepcionar você aí que tá assistindo Dona Gigi, meu irmão Então é esse aí Pô, Claudinho Buchecha É isso aí É... Furacão 2000 É Anos anos 90 Tati Quebra Barraca Não, isso é 2000 2000? É 2000 Furacão 2000 Anos 2000, né? Uma adaptação de videogame pra cinema Eu acho que são todas muito ruins Chuta uma aí Uma? Eu vou escolher... Cara, tem umas adaptações do Street Fighter que são muito trash Tem mesmo? Tem É... 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 Bizarro, assim Assista pelo... Pelo bizarro, só Uma fanbase A minha Vocês aí que estão assistindo Estão seguindo o Mauro É óbvio A minha Que outra fanbase pode superar a minha? Fanbase é tudo lixo Você não concorda? Tchau, é minha Não, a fanbase de moroso é uma história muito boa Não Não, não A fanbase é aí do Produção de Ouro? Não tem fanbase isso aí É, realmente Tem não Só o tamanho assistindo esse cara Um capítulo de websérie Qualquer uma que eu apareço da Produção de Ouro Eu não sei exatamente qual eu apareço Mas eu sei que eu apareço em algum E é nesse que eu vou indicar aqui É o zero É o zero Assista aí Produção de Ouro, episódio zero Tem um último aqui, né? Um jabá O que é jabá? Um jabá Ah, o último pra fechar Um jabá Assista o curta do meu amigo Leonardo Martinelli O curta se chama Lembra É ótimo Eu não sei onde ele está disponível Mas quando ele estiver disponível Assista E apoie todos os curtas E futuros longas Que o meu amigo Leonardo Martinelli Fará Complete a frase 2018 foi? Trágico 2019 será? Mais trágico ainda 2020 será? Tá longe Será longe 2005 foi um ano bem marcante Sabe o que teve em 2005? Eu estava na segunda série Aí uma vez a professora Tia me deixou sem recreio E eu fiquei lendo no fundo da sala E era para descer com ela Para poder ficar retido durante o recreio Mas eu esqueci Quer dizer, na verdade a professora me esqueceu E eu fiquei trancada em sala Tia Lígia Se você estiver vendo isso Você me deixou apavorar durante 20 minutos A pessoa estava trancada E eu não tinha o que fazer Beijo, Tia Lígia Foi a professora na primeira e na segunda série Ela morava no Catumbi Ela era muito legal Quer dizer, tirando esse dia, claro Um recado para os seus amigos, fãs e familiares Ah, eu quero que você continue sendo Meu amigo, fã ou familiar Quer dizer, se você é uma boa pessoa Se não, você pode deixar de ser a hora que você quiser Enfim, quero mandar um beijo e um abraço muito carinhoso Se você, enfim, esteve comigo em bons momentos ou em ruins Se você tem memórias as quais eu gosto de ter Seja para o bom ou para o ruim Como eu já disse E estaremos juntos aí em 2019, 2020 Poder... É, quer dizer A gente talvez não tenha estado junto em 2005 Mas no passado eu não tenho como a gente mudar E acho que é isso, né Enfim Feliz Natal Feliz Ano Novo E agradecer a todo mundo que participou dessa gravação Agradecer ao Lucas Schullach que está dirigindo Aos outros encostados aqui A menina Nicole está gravando O Guilherme está deitado, quer dizer, sem fazer nada E a Bela está aqui me entrevistando E sendo um ser humano ótimo Continue assistindo as produções Completamente ensandecidas do Stuvok Me siga nas redes sociais Me apoie Seja meu fã E se você for uma menina, eu estou solteiro E não precisa ser muito bonita nem nada Basta respirar, enfim Ter todos os membros Quer dizer, não precisa ter todos os membros, não Mas sim, mas não precisa, entendeu De muita coisa Você pode ir conversar comigo nas redes sociais A gente pode trocar uma ideia bacana Um abraço na Bela Vem, Bela Olha só que meio Nem parece que a gente está se conhecendo hoje Mentira, na verdade eu vi um dia Essa menina na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro É verdade, Stoker Mas eu estava Não, não é isso não Eu estava com pressa E ela estava vendendo bijuterias no pilotista Aí eu falei Não, fala com a Bela Mas eu precisava ir embora Então não falei Bela, você quer falar alguma coisa? Uma coisa para mim especial Vou falar para o pessoal aí que está assistindo a gente Um Feliz Natal Um ótimo Ano Novo Que seu Ano Novo seja repleto de muita paz, muita saúde, amor, prosperidade, muito dinheiro E que seja muito bom para todos nós em vários aspectos da nossa vida Então um beijo para todo mundo que está assistindo Dá beijo, Mauro Dá beijo Beijo Dá abraço Na Bela? Não, não Do público Ah, na Bela também Obrigado, Bela Russa Mauro, tira Ok 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 Ah, suave o Tá 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 Ah Aem Ae 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 M Ae Ae Legenda por Sônia Ruberti